Música Chegamos aqui na estofaria Antipario Venturini E hoje vamos falar um pouquinho dos tecidos e dos coros aqui na Venturini Nós estamos num espaço onde a gente tem um estofado, um tecido O tecido todo a gente adquire aqui também Então não precisa ir atrás de uma loja de tecidos Esse aqui está pronta entrega para venda Está pronta entrega para venda Vocês têm muita coisa pronta entrega, não é, Jorge? Temos, sim Como esse chester fio aqui atrás de coro Este aqui também de coro São todos fabricados aqui E a Joyce hoje queria falar um pouquinho do uso do coro com o tecido Isso O pessoal fica muito assim Ai, será que eu posso usar, né, o coro junto com o tecido? Misturar Misturar Será que não vai dar algum problema, né Sendo coro, porque eu gostaria só de coro Uns gostam de coro, outros gostam de tecido Claro Sem problema nenhum Pode usar o coro com o tecido Sendo ele, que nem a berger toda trabalhada Com o patronet Essa berger é maravilhosa É coro com aquele tecido tipo camurça Isso E ela ficou muito interessante, gente Ela tem os braços de coro e na mesma cor o assento e o encosto em tecido, não é? Isso E essa mistura ficou muito legal Fica Desde que fique harmônico e que fique bonito, dá pra gente brincar Dá pra brincar Dá Dá pra fazer bastante coisas O que a gente já fez aqui na loja, que eu quero fazer um dia desse, que a gente fez com um cliente E eu quero fazer pra nós, por pra vender Claro A berger, com a pele de coro, aquela que é a pele mesmo E a parte de dentro toda em tecido Ficou com uma rata Fica lindo Fica lindo, né Não é uma que tinha coro de vaca? É, esse mesmo Gente, eu vi na foto do Insta, aqui da Ventrini, e fiquei apaixonada E esse aqui é o Napoleão, que é o nosso mascotinho aqui E assim, ó, vou dizer pra vocês que fica realmente muito legal Quem quiser comprar peças da pronta entrega, seu berger, seu estofado, puffs também Tanto em couro, quanto em tecido, em veludo Aqui a gente encontra Encontra, inclusive, aqueles puffs grandes pra botar no pé da cama É E é super prático, não é, Jorge? É super prático O pessoal tem mandado fazer bastante sobre medidas Vamos combinar, né Mesmo num quarto super moderno, a gente largar um puff de veludo com o Capitonê Fica maravilhoso É É É isso aí, então nós queremos convidá-los pra dar uma renovada no seu estofado aqui na estofaria Venturini Que é a estofaria preferida dos arquitetos, dos decoradores, com certeza a minha E também, se você não puder vir até aqui, a Joyce vai até você Aqui na Miguel Tostes, entre a Casemiro de Abreu e a Vasco da Gama, não é? Aqui a gente vem, encontra bergeri, encontra puffs, encontra poltronas, Chester e o Napoleão E aí E aí E aí